Conhecendo aqui agora o Terminal Rodoviário de Arcos, na cidade de Arcos. Aqui é a avenida principal aqui da cidade, aqui vai sentido centro e voltando aí sentido a rodovia e ali o Terminal Rodoviário. Bem bonitinha a rodoviária aqui da cidade, tá? Fica aqui em cima e essa parte de baixo, essa rua aqui descendo, onde que os ônibus rodoviários acessam as plataformas, aí ele sai pelo outro lado de lá. Então para baixo aqui sai na rodovia e subindo sentido centro. E lembrando aí que essa cidade tem duas rodovias importantes que cortam a cidade aqui, aliás, são só essas duas. É a Rodovia Federal 354, que vem de Labras e passa por aqui, segue sentido Bambuí, Patos e Minas. Paracatu e vai para Brasília. E tem a MG 170, que liga as cidades de Moema, Lagoa da Prata, passa por Arcos e segue para País e Pimentas. Aqui o hall aqui onde os carros entram, ali para táxi. Ah, o interessante é que aqui tem um carro de aplicativo que chama UAI. Uma curiosidade aí, aqui o nome da rodoviária, inaugurada em 1988, Joaquim Antônio Rodrigues, o nome da rodoviária. Aí eu vou até lá o final dela, mostrar aqui a parte de fora e depois eu mostro o interior e os guichês das empresas que operam aqui dentro deste terminal rodoviário. Então, aqui a cidade de Arcos é conhecida como a capital do Calcário, população aí de em torno de 42 mil habitantes. Bem bonitinha a cidade, tem um contêiner aqui fora. Agora eu vou acessar lá dentro e mostrar as empresas que operam aqui. Bem bonita a rodoviária. E aqui essas cidades aqui, começando aí com estilo, vai para Belo Horizonte. A Nossa Senhora do Carmo, provavelmente é essa que deve operar a AMG, Formiga, Arcos, Lagoa da Pratela. E aqui a Transimão, que vai para o sentido Bambuí. E a Expresso União, que vai para São Paulo. E a Gontijo, que faz Brasília. Deve operar aí toda a rodovia 354. E agora acessar aqui o interior deste terminal rodoviário. Muito bonitinha a rodoviária aqui, viu? Bem organizadinha. Aqui mais uns nomes aqui, de alguns prefeitos, alguma coisa, né? Então, essas cidades aqui, que eu estou passando. Vou falar aqui, mas aqui tem algumas, deve ser lanchonete, alguma coisa para fazer, para alugar. E ali no fundo, os banheiros, bem limpinhos, água gelada. Tem essa lanchonete aqui junto. E aqui é onde os passageiros aguardam. Lá na frente tem um balcão de informação. E ali tem uma rampa que eu vou descer para dar acesso às plataformas. Mais um letreiro aqui da Gontijo e da União. As duas maiores empresas do Brasil, né? A União, que é, todos sabem aí, que é da companhia aérea Gol. E a Gontijo, que é a maior empresa rodoviária interestadual de passageiros do Brasil. E aqui é um balcão de informação. Então, vamos descer essa rampa aqui e dar acesso às plataformas. E lembrando que todas estas cidades aqui que eu estou passando, foi aonde que teve o Quilombo Campo Grande. Quilombo que não é falado na escola, né? Mas esse Quilombo que existiu aqui, ele foi aí três vezes maior do que o do Palmares, que é citado nas escolas. Muito bonita a rodoviária aqui, essa rampa descendo aqui, o desenho. Um cachorrinho ali no cantinho. Toda rodoviária tem que ter um cachorro, né? Está aqui tirando um cochilo aqui. Então, todas as cidades aqui em volta, arcos aqui que eu estou, como Campo Gerais, Campo do Meio, Carmo da Cachoeira, Nepomuceno, Campo Belo, Formiga, Cristais. Eram todas, viviam quilombos aqui por volta de 1750, tá? É um carro da Expresso União. Antes, lógico, vivia índios, né? E por volta de 1700, aí vivia índios que também fugiam da região do litoral para cá, para fugir desse escravo, essas coisas, fugiam para essa região. Fugia dos brancos, né? No caso. E os negros também fugiam dos seus donos. E aqui, por volta já de 1700, eles já tinham suas terras, tinham suas plantações, suas lavouras, já tinham sua vida aqui nessa região, que é muito farta de cachoeira, água, tudo, né? Então, vivia por aqui. Mas, o que aconteceu por volta de 1740? Com a autorização da Igreja Católica e do governo, eles autorizou os bandeirantes seguir para essa região aqui e matar todos os negros e índios que viviam nesta região. Esse ato aconteceu a primeira vez por volta de 1740. Nesse primeiro ataque, os bandeirantes, eles vieram da cidade de Casa Branca, que é o interior de São Paulo, vieram para cá para atacar todas essas cidades que eram povoadas, né? Era quilombos aí, cidades de arco, formiga, cristais, todas que eu citei aí. Vieram para atacar, mas esses primeiros ataques, eles foram derrotados. Eles fugiram de volta para São Paulo. Mas, eles voltaram para o segundo ataque em 1946. Esse segundo ataque, lógico, eles vieram com mais arma, né? Com certeza. Eles mataram milhares de negros e índios. E, como troféu, eles levaram para São Paulo mais de 5.300 pares de orelhas, como troféu, para mostrar para o governo e a Igreja Católica que os bandeirantes tinham feito aqui nessa região. Ainda nesse segundo ataque, tinha esse quilombro, ele era, tinha o rei Ambroso, que era o rei que cuidava desses quilombros. Ele fugiu para a região de Patrocínio, na atual cidade de Ibiá, onde que tem rodoviária minha aí no canal, filmado lá também, já foi nessa cidade. E ele foi morto por volta de 1760. Aí, eles conseguiram matar esse rei Ambroso. E, no caso, aí foi o terceiro ataque, né? A negros e índios. E esse ataque, o certo era para exterminar. A autorização que eles tinham da Igreja Católica e do governo era para exterminar todos os negros e índios que tinham nesta região aqui. E um detalhe, né? Todos esses ataques autorizados pela Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, o que ela queria? Todo lugar que ela conquistava, o negócio era domínio por terra. Ela instalava sua cruz, né? Então, ali, aonde que eles conquistavam, eles exterminavam, limpavam, matavam tudo ali, era colocada a cruz, que na cruz, na verdade, era colocada a Igreja, né? Era isso que acontecia. E, na verdade, os bandeirantes, eles queriam exterminar tudo mesmo, que a intenção deles era em busca de ouro, a interesse deles mesmo. E esse é o motivo da escravidão e também do racismo, que ele atua bem forte até os dias de hoje, porque a Igreja Católica, ela que promoveu isso, né? Tanto que, por volta de 1452, o Papa da época, ele deixou uma carta autorizando a escravidão aqui no Brasil. E essa escravidão, ela foi feita para negro, porque o padre, ele distorceu a Bíblia, né? Distorceu, falando que os negros tinham que ser escravizados, mas totalmente sem lógica. Tanto que a carta que o padre, ele deixou, essa carta de 1452, essa carta dizia, Eles punham os negros como inimigos de Cristo, olha. E onde quer que se encontrem, assim como seus reinos ducados, contados, principados e outros bens, e para reduzir suas pessoas à escravidão perpétua. A escravidão, ela existia em todo o mundo, antigamente, na época de Jesus Cristo, né? Em todos os continentes, né? Mas era por outros motivos sociais, tá? Por conflito, por guerra, por dívidas, por outros motivos. Agora, no Brasil, ela foi exclusivamente por isso da cor. uma coisa feita pela Igreja Católica, né? Por isso que o racismo, ele é tão podre, tão desgraçado, até os dias de hoje. E a Igreja Católica não vê nada para rever isso, né? E é fato, né? Isso aí, você pesquisar aí na internet, e no YouTube mesmo, aqui no canal, vocês vêem aí padre agindo com racismo, com pessoas negras dentro da igreja. Só vocês pesquisarem aí no YouTube, não sou eu, tô, né? É mais fácil vocês verem com os olhos de vocês aí, vocês pesquisarem, vocês verem isso bem fácil, tá? Então, é isso, né? E o intuito deles era o quê? Exterminar, tá? Exterminar todos os negros e índios do Brasil, mas, graças a Deus, ainda, né? É... Resiste aí. Com lutas, mas resiste. Então, foi isso, pessoal. Aí eu encerro aí a rodoviária de Arcos. Aqui ainda quero estar conhecendo aí as cidades de Nepomuceno, Paim's, Campo Belo, onde iniciou a história do Quilombo Campo Grande aí. E quando tiver mais alguma coisa, eu vou falando aí, ok? Aí encerra aí, ó, aviação estilo, que faz a linha aí para Belo Horizonte, e um carro ali da Expresso União. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.